Daniel e a esposa trouxeram a pequena Maria de nove meses para vacinar. Eles esperam que o serviço de aplicação de vacina seja ampliado para outras partes da cidade. Esse setor seria bacana para ficar mais acessível perto de cada bairro. Igual nós moramos no Parque Primavera e tivemos que deslocar até o centro e aqui no centro é meio difícil a parte de estacionamento para o carro. Segundo esta pedagoga, as salas em vários locais facilitam o acesso da população às vacinas. Eu acho que isso facilita bastante, principalmente para as mães que têm crianças pequenas, para a locomoção. Então já vão ao posto e lá mesmo já tem todo o procedimento das consultas, das vacinas. Então isso é importante, desde que esteja tudo regularizado, geladeira, as datas das vacinas, tudo com o vencimento correto. A descentralização continua sendo realizada pela Secretaria Municipal de Saúde. Duas novas salas foram implantadas, sendo uma delas no PSF do Marco Divisório. Além disso, as salas passam por processo de modernização e instalação de câmaras para armazenar as vacinas. Está chegando no município as novas câmaras para as salas de vacina. São câmaras de armazenamento, porque a intenção nossa é que tenha mais vacinas armazenadas nas salas, não só na rede. Uma vez que vai aumentar o calendário vacinal, vai aumentar a quantidade de vacinas no município. Com o processo de descentralização, Poços conta com várias salas de vacinas, como essa daqui na Rua Goiás, no Centro de Especialidades. As salas estão situadas nos PSFs e também nas unidades básicas de saúde. Além disso, também a gente está informatizando todas as salas, os computadores já estão prontos. Essa semana eles estão passando pelo processo de implementar mesmo o programa do Ministério. E esperamos que até semana que vem já esteja em todas as salas também.